Apelos Urgentes de Nossa Senhora de Anguera Hoje separamos, algumas mensagens proféticas, de Nossa Senhora de Anguera, em relação à igreja. Acolhemos os apelos da Mãe de Jesus, na mensagem 2.939, transmitida em 5 de janeiro de 2008, Nossa Senhora falou. Queridos filhos, a guerra explodirá sobre Roma e poucos serão os sobreviventes. Aquele que se opõe a Cristo levará sofrimento e dor a toda a Europa. O trono de Pedro estará vazio. Lágrimas de dor e choro de lamentações se verão na igreja, na mensagem 2.940, transmitida em 8 de janeiro de 2008, Queridos filhos, quando o trono cair, e já não for possível a permanência do rei, haverá grande desprezo aos dogmas e poucos permanecerão firmes na fé. Mensagem 2.941, transmitida em 10 de janeiro de 2008, Queridos filhos, a igreja do meu Jesus carregará a pesada cruz. Muitos consagrados viverão a angústia de um condenado. O sangue de muitos consagrados correrá pelas ruas e praças como a água da chuva. A igreja sofrerá grandes atentados. Peço-vos que mantenhas acesa a chama da fé. Mensagem 2.942, transmitida em 12 de janeiro de 2008, Nossa Senhora falou. Queridos filhos, por causa daquele que necessita de um milagre, virá grandes sofrimentos para a igreja. Aquele que se opõe a Cristo ganhará um aliado e juntos causarão graves conflitos na igreja do meu Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Mensagem 2.943, transmitida em 15 de janeiro de 2008, Nossa Senhora falou. Queridos filhos, a igreja caminha em direção ao Calvário. Eis os tempos das grandes provações para a igreja. Dentro dela estão aqueles que abrirão as portas para entrarem os assassinos escarnecedores. Dobrai vossos joelhos em oração. Mensagem 2.944, transmitida em 17 de janeiro de 2008, Nossa Senhora falou. Queridos filhos, meu Jesus foi traído por um dos seus escolhidos e entregue aos inimigos. Chegará o dia em que sua igreja será traída por um daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força porque terá o apoio de muitos consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual para a igreja. Sabei que mesmo diante do estrago que causará o opositor, a igreja jamais será derrotada. No coração dos fiéis a igreja permanecerá viva e forte. Rezai. Não vos atemorizeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim a vitória será do Senhor. Mensagem 2.949, transmitida em 12 de janeiro de 2008, Queridos filhos, meu Jesus foi traído por um dos seus escolhidos e entregue aos inimigos. Chegará o dia em que sua igreja será traída por um daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força porque terá o apoio de muitos consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual para a igreja. Sabei que mesmo diante do estrago que causará o opositor, a igreja jamais será derrotada. No coração dos fiéis a igreja permanecerá viva e forte. Rezai. Não vos atemorizeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim a vitória será do Senhor. Mensagem 2.951, transmitida em 2 de fevereiro de 2008, Nossa Senhora falou, queridos filhos, um reino se dividirá e outro reino surgirá e causará grande confusão. Um rei será tirado de seu trono e o povo de Deus perderá. Eu sou a vossa mãe e quero dizer-vos que estes são os momentos decisivos para a humanidade. A igreja do meu Jesus sofrerá com grande traição. Mensagem 2.953, transmitida em 6 de fevereiro de 2008, Nossa Senhora falou, queridos filhos, o opositor encontrará no palácio a chave que lhe abrirá a porta para agir no mundo. Ele com sua astúcia envolverá homens e mulheres de grande sabedoria. Seu projeto envolverá homens da ciência e da religião. Atrairá para seu venenoso projeto governantes do mundo inteiro, pessoas famosas e pessoas simples. Os homens fiéis carregarão pesada cruz, mas meu Jesus o vencerá e a humanidade encontrará a libertação. Dobrai vossos joelhos em oração. Mensagem 2.955, transmitida em 11 de fevereiro de 2008, Nossa Senhora falou, queridos filhos, intensificai vossas orações em favor da igreja. O Senhor está no controle de tudo, mas para o bem dos homens permitirá grandes provações a sua igreja. Chegará o dia em que na igreja se verá poucos homens piedosos e defensores da verdade. Estarão contaminados pelas falsas doutrinas aplicadas pelos maus teólogos e muitos corações estarão endurecidos e não aceitarão a verdade. Acesse e compartilhe www.apelosurgentes.com.br